Maicon é o provável escolhido para substituir Guelri Medell na zaga do Vasco para a partida contra o Fortaleza. Apesar da desconfiança do torcedor, desde que chegou ao cruzmoutino, o jogador tem correspondido com atuações seguras. Antes de ouvir o que Maicon disse, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber mais vídeos sobre o Vasco. Em termos numéricos, Maicon também impressiona entre os zagueiros do Vasco no Brasileirão. Inclusive, o jogador lidera algumas estatísticas. Se antes estava no final da fila, hoje, Maicon é o principal jogador para recompor a defesa. Recentemente, o zagueiro afirmou que sempre estará provando ao técnico Ramon Dias que tem condições de jogar. Meu profissionalismo está acima de tudo, tenho que trabalhar o máximo, minha entrega tem que ser ainda maior para que eu consiga provar ao professor que eu tenho condições de jogar. Vou sempre estar numa briga sadia com o Medel e com o Léo para que a oportunidade venha, disse Maicon. Chegou até aqui, se inscreva no canal agora mesmo para receber as melhores notícias do Vasco. Um forte abraço!